Para que fugir, se vai bem longe a solidão? Para que fingir que as marcas da canção não são demais? Para dizer de todo amor, dessa emoção de ser o amar Momento sempre tão real e sem fim Para que mentir, se conseguir viver em paz? Porque eu sei, que eu sei que os sempre sonhos podem, sonhos podem ser fatais Basta ter fé e pé no chão, que a cabeça e o coração Vai transformar todos os sonhos numa alegria geral Ah, não adianta disfarçar, pois vem, amor, ferro, legal Ah, não adianta encobrir essa emoção de se sentir feliz Para que fingir, se a saudade transbordar? Porque é na cabeça que deságuam as emoções sinais Com a porta aberta do meu ser Me invadindo feito chuva Felicidade que ficou pelas esquinas de ti Para você, Fátima Tavares